Policiais civis da delegacia de Ipanema, no Vale do Rio Doce, deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. O homem de 22 anos estava foragido desde o último dia 28 de março, quando um comparsa foi preso com um tablete de maconha. Com essa prisão, somam-se oito suspeitos presos em flagrante ou em decorrência de mandado de prisão pela delegacia de Ipanema. Nos últimos dez dias, todos os envolvidos com crimes de tráfico de drogas. O preso foi interrogado na presença de um advogado e depois encaminhado ao sistema prisional.